Ai meu Deus Mas parta o cabelo Que não sei o que lhe faça Olá a todos Bem vindos a mais um vídeo de Lipstick Fashion By Sandy Sim, a constipação atingiu-me Estou completamente apanhadinha E espero que não chegue ao meu bebê Tenho usado máscara, mas vamos lá ver Como já devem ter reparado Andei por aí umas duas semaninhas Três semanas mais ou menos Sem gravar nada porque Não estava capaz E tinha produtos novos para experimentar Algumas das coisas eu acho que até vou mostrar Aqui hoje Neste favoritos do momento Tem muitas coisas para falar Vou tentar não demorar muito porque a luz é natural E os dias são mais curtos E essas cenas Então, primeiro vou falar De uma peça de roupa que Eu estou a adorar e a nova Que é este leather jacket Ahá Claro que não é pele, não é? Mas pronto, é imitação E é muito, 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 muito Fiz Eu adoro, adoro, adoro É totalmente no estilo, não é? Sou a do rock, curto bem estas cenas É espetacular É espetacular Como podem ver E eu comprei na loja SMF Ele estava na coleção de verão Mas eu acho bem quentinho E comprei já na altura dos saldos do verão Portanto, ele era R$39,99 na loja SMF E eu comprei por R$15,99 Portanto, isto foi um achado daqueles Daqueles mesmo E é uma daquelas peças básicas Para termos o nosso quarta roupa Não é que eu não tivesse nenhum Mas era diferente Era um estilo diferente Este tem assim um colarinho Tem outro tipo de fechos Tem este cinto Este cinto aqui assim em baixo Portanto, faz todo um feitio diferente No casaco E depois na nossa pessoa também, não é? Portanto, a loja SMF vale muito, muito a pena Desmentar na minha zona Tem preços bastante acessíveis E nos saldos, como já viram Vale muito a pena também Outro favorito que eu não tenho dispensado Agora que já estamos no frio São estas botas Estas combat boots Que têm fecho E é das coisas mais práticas de sempre Isto já é da coleção de inverno do ano passado Da loja Cold A loja do Pinho Doce Que também é super baratinha Super acessível Tem fecho do lado de fora e de dentro Portanto, é como vos der jeito Eu, pessoalmente, detesto atacadores Portanto, evito mexer neles Se tiver fecho, tanto melhor É o que eu normalmente uso E são super confortáveis Super confortáveis Elas nem parecem estar muito usadas Mas já no inverno passado usei bastante E este também está a ser uma recorrência Digamos assim Outro favorito também é do calçado E eu já andava à procura destes ténis há séculos Mas, é assim Eu já tive uns all-star em miúda Na adolescência Que depois acabaram por ficar completamente Normalmente estes ténis duram uma eternidade É um facto E mesmo que eles estejam muito sujos Uma pessoa gosta sempre de os usar Mas os meus ficaram mesmo esfarrapados E eu acho que a minha mãe os deitou fora Fiquei destroçada Convém dizer, não é? Porque, óbvio, fiquei destroçada E então nunca mais comprei all-star na minha vida Porque, pronto, eram ténis caros, não é? É verdade Eu nunca mais comprei all-star na minha vida Tenho comprado sempre imitações Que são imitações perfeitas Só não tenho o símbolozinho de all-star na converse Portanto, este inverno eu perdi a cabeça Porque já o apanhei em saldos na loja Bershka E comprei online Portanto, tinha assim um descontozinho extra E comprei estes de sola dupla Meu Deus Meu Deus Eu não aguentei São mesmo branquinhos São fixos porque têm Em vez de terem aqui esta linhazinha a vermelho Estes têm só em preto E, pronto E, escusado será dizer Que isto é super confortável Com sola dupla Ficamos assim um bocadinho mais altivas Não é verdade? Eu adoro, adoro estes ténis Mesmo de paixão São mesmo bem Estão mesmo bem branquinhos Até me está a fazer confusão Mas estou a usá-los bastante também A última peça de roupa Uma vez que não tenho comprado muita coisa para mim E sim para o baby Tommy Porque precisa mais Daí que eu, não é? Neste momento Que ele está a crescer constantemente E é sempre uma diferença de um mês para o outro Para mim O que eu precisava mesmo Era de uma coisa confortável Para andar aqui por casa Então optei por Andar a pesquisar robes E encontrei este No site da Da Women's Secret Que Lá está Ai meu Deus Digam-me lá Que isto é a coisa mais fofa Mais confortável de sempre E vocês vão me despentear Mas pronto Que se lixa Opa Limpei isto E pronto Uma pessoa fica aqui Comfortávelzinha E agora eu vou para o sifatá Já não me recordo Quanto é que ele custou Mas sinceramente Cada centímetro Foi muito bem pago Porque Ele é super confortável Super fofinho E depois eu adoro o facto De ele ser cinza Clarinho Com as bolinhas brancas Ele é da coleção Do Mickey Mouse Se não me engano Que pronto Este ano é a loucura Por causa do Aniversário do Mickey Mas Depois tem aqui os bolsinhos De cada lado Que dá sempre por jeito Estão mesmo andando por casa Agora assim doente e tudo Com os lencinhos nos bolsos Não é? A velhinha mesmo Deixando a parte da roupa Que não tenho comprado Para mim Como já disse Vou só falar aqui Em dois acessórios Hum É esta bandolete Animal Print De veludo Já não me recordo Onde é que eu comprei Se eu sou sincera Mas acho que foi Numa loja de rua Talvez uma loja dos chines Aqui ao pé de casa Acho que sim Eu tenho abusado Constantemente Esta bandolete Porque eu adoro Até para maquilhar Eu uso Não é nada desconfortável Não me aperta Aqui atrás das orelhas Como a maioria Das bandoletes fazem E pronto E é um padrão Que está na moda Não é? É very trendy Assim como Para estes óculos Que também já não sei Onde é que eu os comprei Mas se vocês repararem Ele também tem Animal Print E por dentro São assim Em beige Que é super engraçado Dá um toque Bem da fixe Eu adoro estes óculos E sim Eu uso-os no inverno Ok? Naqueles dias Em que o tempo encoberto bate E que nós não conseguimos olhar E enxergar nada À nossa frente Isto é a melhor cena Portanto se vocês são daquelas pessoas Que usam óculos escuros no inverno Não resisto a esta trend Eu tenho várias peças com animal print Porque sempre gostei E sendo aquela pessoa muito simpatizante Do movimento pin-up É um básico Isto é um básico Ok? Passando aqui aos produtos Eu vou falar primeiro de skin care Porque não é muita coisa Não tenho testado assim imensa coisa Mas vou falar de umas coisinhas importantes Primeiro de tudo este Bio Oil Este Bio Oil é um salve-vidas Para tudo e mais alguma coisa Para quem tem pele seca Para quem tem a barriguinha de grávida Este é o segundo E já não estou grávida há algum tempinho Já vão lá Já são quase 3 meses e meio sem barriga Portanto, continuo a usá-lo Com todo o meu fervor Porque isto é ótimo para a pele seca Isto é ótimo para deixar a pele de véspera Bonitinha para o dia seguinte Ok? Excelente Outra dica para as mamães Um grande favorito Que me tem ajudado imenso Foi este porlan 100 da Medela Todas as mamães que pensam em amamentar Em tentar amamentar Devem usar isto Logo a partir do momento em que O corpo começa a mudar durante a gravidez Ok? Preparar o peito para a amamentação E isto ajudou Eu acho que isto ajudou-me imenso Eu nunca Mas mesmo nunca Tive dores no meu peito Não sei se foi por causa disto Se não O Tommy fez uma boa pega para mamar Sempre desde o início Mas o facto de nunca ter gritado o peito O facto de nunca ter tido qualquer tipo de dores Nada disso Talvez até se deva à preparação que eu fiz com este produto Ele de inverno fica assim um bocadinho duro Não o tenho usado assim muito sinceramente Porque realmente acho que estou bem Não sinto que tenho que proteger assim tanto o peito Se o peito estiver mais sensível Eu sei que às vezes até convém ter o peito mesmo assim ao ar E isto foi ótimo para Desde a gravidez com a pele muito seca Que ainda ficou mais seca Foi ótimo para hidratar os mamilos Portanto Recomendo Outro produto que eu estou a adorar É este da Ziaja E tenho mais um produtinho da Ziaja para vos mostrar Mas este é um esfoliante de enzimas alisante Diz aqui que é para maiores de 30 anos E é da linha SPA Das algas varinhas Supostamente é um peel off Ou para fazer o efeito peeling Vá É mais isso Isto é para pôr por toda a região da face E depois deixar atuar E enxaguar É ótimo Fica mesmo baby face E quem tem a pele muito seca também na cara Faz milhões de diferenças mesmo Muita diferença É um frasquinho assim pequenino De 60 ml Que se vende na Maki Beauty E eu adoro porque é cruelty free E top E este também é top Sendo da Ziaja É um gel micelar De menta e pepino Para todos os tipos de peles E eu adoro Porque depois de maquilhar Fazer a limpeza da cara com isto É vida É vida Passamos o algodão Tal e tal Com o bifásico Blá 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 Tudo muito bem Tiramos as coisinhas com o algodão A pormenor Mas depois lavar a cara com isto Vocês vão sentir a cara tão fresquinha Aquela sensação de estarem mesmo limpinhas É isto Este é o produto espetacular Eu estou a adorar Mais uma vez digo Dos produtos da Ziaja Eu estou maluca Maluca com isto Pincéis Baratinhos Mas muito bons São estes da Wet n Wild E eu adoro principalmente estes dois E este aqui eu tenho usado para o bronzer Para o contorno Para meter blush também Eu gosto dele O facto de ele ser assim meio angular E este aqui eu tenho usado muito para a base Embora não seja daquela pessoa Que é mesmo fã de pôr base com pincel Porque, não sei Noto que não fica tão perfeita Dou sempre aquele acabamento com a Beauty Blender Ou com uma esponja qualquer Mas uma esponja boa Não é? E acho que isto só não chega Mas de qualquer das formas para espalhar o produto É excelente Portanto E o preço então é o mais apetecível possível Outro produto que eu estou a adorar E que ainda não tinha falado aqui antes Acho eu Porque acho que é a primeira vez que eu tenho um produto De The Ordinary Eu estou a gostar bastante Isto é um composto de ácido hialurónico 2% Com a vitamina B5 E para quem tem pele seca É das coisas melhores que pode haver Porque vocês depois têm a mesma sensação De a pele estar assim Pegajosa do género Está, está, está mesmo hidratado Está mesmo, está mesmo aqui Só umas gotinhas e isto é o suficiente Portanto, ainda estou a começar a testar Mas sempre que eu o ponho E depois me maquilho Também noto que a pele fica muito bonita E no fundo eu acho que só a parte da hidratação Fica bem feita À pala deste produto Estou a adorar também da Wet n Wild Este Mega Glow Hello, Hello Que é um highlighter líquido Que é super prático Porque mesmo que nós Queiramos usar um highlighter em pó Para dar aquele extra glow Este aqui como base Vai agarrar bem esse highlighter em pó E é um tom super, super bonito É um rosado super, super, super lindo E é mega bomb Digo-vos já Isto É mega, mega bomb Basta um bocadinho Porque vocês estão a ver Isto espalhou pela mão toda É excelente Vocês já sabem que a Wet n Wild É uma marca também Glow Tea Free Portanto é muito do meu agrado Estou cada vez a gostar mais Das coisas da Wet n Wild E a usar mais coisas da Wet n Wild Porque temos que aproveitar As marcas que realmente dão valor Também à vida dos animais Outra marca que também gosto muito E um produto que eu estou a adorar É este Illuminating Prime and Fine Da Catrice Portanto isto é o Dewy Glow Fixing Spray Eu vi a Kathleen Lights A falar sobre isto E eu adorei o efeito que fez na pele No final da maquilhagem E portanto tive que adquirir Ainda por cima é assim Um bocadinho Fofinho Eu pensava que era um frasco maior Mas veio assim este Super prático Para quando uma pessoa Maquilha fora de casa Até vou pôr um bocadinho O misto não é assim tão mal como isso Só que nós notamos que ficassem Umas coisinhas no ar Não sei se é a parte da iluminação Mas eu adoro E cheira bem Um Fixing Spray Pela primeira vez que eu estou a usar Que tem um cheirinho ótimo Da Ardell Estou a usar mais pestanas falsas Mas isto não é um favorito para mim Porque para mim é uma cheitiça Ter que pôr pestanas falsas Eu só ponho porque acho que ajuda A complementar o look E a dar assim mais ênfase ao olhar Mas o que eu quero mesmo realçar Da Ardell É este produto Que eu comecei a usar recentemente E já estou a adorar É o Brow and Lash Growth Accelerator Portanto é um acelerador de crescimento Para as pestanas E para as sobrancelhas Que é assim aquele pelo mais fraquinho Que eu tenho na minha face Não é? Porque a gente até pode ter muitos pelos Mas as sobrancelhas e as pestanas É uma coisa que Antes de me maquilhar Isto é uma das coisas É um dos primers Que eu uso na minha cara É isto Principalmente na sobrancelha Já estou a notar alguma diferença Estão mais fortes Estão mais Estão mais preenchidas Digamos assim Estou a gostar bastante Não precisas de chorar Temos companhia Tá? Temos companhia Temos aqui um Tomás Mamão Tomás agora vai ficar aqui A fazer-nos companhia Mas ele está entretido Portanto Já estamos quase a acabar Mas ainda tenho aqui que falar De alguns produtitos Que eu estou a gostar muito De usar E que estou a usar Imenso neste mês Este é da Revolution Mas é o Conceal & Define É o corretor Para o qual eu quero encontrar A minha base Porque eles também têm a base Desta linha Só que Eu já sei onde eu comprar Só não sei ainda Que estou a escolher Porque eu ainda não encontrei A base perfeita da minha vida Eu tenho andado a usar Aquela em stick Da Revolution também Mas não estou satisfeita Com o acabamento dela Portanto Eu acho que a base Desta linha Vai ser a cena Mas estou com medo de botão Que vou encomendar Sim porque eu não vou A nenhuma loja Comprar e testar Eu vou encomendar online Mas este Conceal & Define É excelente Tem o aplicador Assim enorme Tipo da Tarte Shape Tape Tem uma cobertura Altíssima Precisa mesmo Só de pouco produto E eu às vezes Abuso dele Porque o uso Como base Confesso Portanto Favoritérrimo Mesmo Estou a falar aqui De um produto Que eu acho que Nunca falei nos favoritos Mas Se vocês repararem Nas minhas unhas Estas minhas unhas verdes Muito graças a este Verniz Da Inopros Este é um verniz Mil fontes Da Gama Diamond E é este Verde assim metalizado Que eu acho que é Super festivo E agora Durante este mês Estou a usá-lo Há de ser este E há de ser um vermelho E Por aí fica Não tenho feito As unhas fora de casa Portanto É o que eu consigo Fazer Por último Dois favoritos Para os lábios E um deles É bem antiguinho Na minha coleção Porque é da Primark E é daqueles primeiros Saint Anne Sinner Que é imitar A linha da Kat Von D São aqueles Lip Vinyl E eu sempre adorei Esta cor Assim Escura Que fica assim Meio violenta Nos lábios Ele parece ser Assim muito seco Na minha mão Mas Ele nos lábios Fica muito brilhante Fica mesmo Com o efeito vinil Mas tem que se ter Assim muito cuidado Porque ele cola Depois a tudo Cabelos e cenas Ele nunca seca Fica sempre este efeito É muito Muito bonito E eu adoro esta cor Portanto Estou a voltar a usar Bastante este mês E depois um assim Nude Porque os nudes São sempre aquela coisa E não é um nude Qualquer É um nude Do Jeffree Star Que é o tom Celebrity Skin Que é tão básico A Jeffree Star Que qualquer pessoa Ama Pur e simplesmente Este seca mate E fica espetacular É muito confortável Nos lábios Não repuxa nada Não fica gritado Sei lá E mesmo comendo Ele fica bastante tempo Nos lábios ainda São estes então Os meus favoritos Do momento Espero que tenham gostado Quero só fazer um apartezinho Quero-vos pedir desculpa Então pela minha ausência Nestes dias todos Sem vir Apresentar nenhum vídeo Ao canal Não tensiam de desaparecer A questão é que Como veem Estou Tenho andado muito adoentada A parte disto Também surgiu O trabalho No dia em que Supostamente Eu tinha que Lançar um vídeo Surgiu um trabalho De tradução Então tive que Baterar um bocadinho nisso E depois A minha internet Está uma valente Porcaria E vai ser alterado Durante esta semana Vamos ver O que é que eles vão fazer Aqui Para fazer a Uploads e coisas Não anda assim Muito famoso Não anda famoso Para nada Na verdade Uma pessoa que é viciada Em vídeos do Youtube Porque na televisão Não dá nada de jeito É isso É isso que acontece A internet falha Muitas vezes Mientas Todo dia Também quero dizer Mais uma coisa E é sobre o artigo 13 Tudo aqui assim Pronto O artigo 13 Não é definitivamente Um dos meus favoritos Do momento Ok Só para que coste Eu não sei se este vídeo Vai sair antes ou depois Mas espero que tenham Aderido à manifestação Que vai haver Sobre o artigo 13 Porque na verdade Portugal Ou os deputados Representantes Na União Europeia Votaram a favor Deste artigo Desta lei A ser implementada A partir de Janeiro E portanto Eu não sei se vocês Estão a compreender A gravidade da situação Mas o facto É que vai afetar Não só os criadores Mas principalmente Os consumidores Do Youtube Do Youtube Do Instagram Do Facebook Portanto Todas as pessoas Que gostam de ver E partilhar E partilhar vídeos E imagens E dessa internet Fora Vão deixar De o poder fazer Portanto Não sei se têm a noção Disso Mas a internet Vai mudar Drasticamente Pode não acabar Como muita gente Gosta de dizer Mas Vai acabar sim Da maneira Que nós a conhecemos Isso é um facto Save your internet É um hashtag A reter Ok E isto dito assim De uma maneira Muito rápida É esta a minha opinião Espero Não quero bombardear Ninguém com mais informação Porque eu acho Que já foi muita coisa dita As audiências Das televisões Estão a cair E há todo um interesse Em que O Youtube Deve ter As visualizações Que tem atualmente Portanto Pensem nisso Lutem pelos Vossos direitos Enquanto Criadores Porque Infelizmente Portugal Não é um país Com muitas oportunidades De trabalho E quem conseguiu Ser criativo O suficiente Para ganhar A sustentação Através do Youtube É uma coisa Completamente válida Não é o meu caso Mas é válido Para muita gente Atualmente Significa que É possível E poderemos Todos um dia Se quisermos Lutarmos Batalharmos Para chegar lá Atualmente Eu não ganho Dinheiro nenhum Com o Youtube Mas sou muito Muito consumista Em relação ao Youtube Ok Eu passo imenso tempo A ver vídeos De um monte de gente Não só Estrangeiros Mas sobretudo Portugueses E gosto Espero que pensem Que os vossos hábitos Vão mudar Para o próximo ano Se não fizerem nada E a mudança Nem sempre é má Nem sempre deve ser vista De uma maneira má Não As coisas têm que se renovar Mas Mas acho que isto Inclusive com momentos do Natal Inclusive com momentos do Natal Porque eu sou aquela pessoa Que gosta de dar atenção Aos meus Sobretudo Nesta época Em que estamos mais juntos E temos mais tempo Para estar todos juntos Portanto é fundamental Esse cantinho Esse espacinho Manter-se assim Intacto Não estar tão ligada Aqui À câmara Ok Portanto espero que compreendam isso Eu vou trazer um cheirinho Do meu Natal Com certeza Mas o meu conceito de vlogmas Vai ser mesmo só assim Um vídeo E está Espero que tenham um excelente Natal Portanto Um grande beijinho E até ao próximo vídeo Tchau Portanto 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 Ai Portanto Não dê puns para a câmara Senhora Muito confortável Filho Então Só Só peidinhos Para usar também O É Xilente Xilente Xilente